Torne a sua presença marcante e faça aquela mulher sentir a sua falta. E nesse vídeo eu vou te mostrar como. Eu sou Larissa Lenkar, especialista em relacionamentos e conquista e eu te ajudo a se tornar um homem confiante, seguro e conquistar aquela mulher. Como é possível você tornar a sua presença marcante a ponto daquela mulher lembrar de você e sentir a sua falta quando vocês não estiverem mais juntos? Ou seja, você teve uma conversa ali de algum tempo, alguns minutos com ela como que ela vai pra casa e sente a sua falta? Ou então vocês estão trocando mensagens aí no WhatsApp trocaram durante 15 minutos como que você vai fazer que na sua ausência ela sinta a sua falta? E aí tem aquele mito, né? Ah, é só dar gelo, é só sumir e aí a mulher sente falta, outra pessoa sente falta e não é assim. O ponto de fazer uma mulher sentir a sua falta não tem a ver com a sua ausência tem a ver com tornar a sua presença marcante quando vocês estiverem juntos. É lógico que se você tornar a sua presença saturada ou seja, você tá sempre lá, tá sempre lá, né? Quer conversar o tempo todo sufoca ela, é óbvio que ela também não vai sentir sua falta porque desejo é a ausência de o desejo surge na ausência do algo, do objeto mas pra esse desejo de fato surgir pra essa saudade vir a sua presença deve necessariamente ser uma presença marcante você só vai sentir falta de um prato que você comeu uma sobremesa se aquilo de fato foi gostoso, foi saboroso se foi marcante você não vai sentir falta de todas as comidas todas as coisas que você experimentar todo dia não, você vai estar na sua memória aquilo que foi mais marcante e quanto mais eu analiso histórias mais eu mentoro alunos dentro do programa Mão da Porra eu observo como é difícil para os homens tornarem a sua presença marcante para as mulheres por não entenderem muitas vezes como que funciona a mulher o que que faz pra mulher o que que reverbera nela a ponto de ser uma presença masculina muito marcante e muito forte e aqui eu vou falar de um dos pontos essenciais que torna a sua presença extremamente marcante para uma mulher e esse ponto se chama conexão emocional e pra eu te falar como estabelecer conexão emocional eu primeiro preciso te explicar o que é conexão emocional a conexão emocional é quando uma pessoa se sente intimamente ligada à outra quando ela sente que aquela outra pessoa ali a conhece a entende é como se fundissem as emoções de uma com a outra se conectam profundamente existe intimidade e em se tratando de sedução, de conquista de deixar aquela pessoa realmente interessada a conexão emocional é importante para homens e para mulheres só que para as mulheres em um nível muito maior por que disso? eu quero que você imagine a linha de desenvolvimento da mulher e a linha social que um homem e que uma mulher estão inseridos então a mulher desde muito nova ela é incentivada e ela não é julgada quando ela compartilha as próprias emoções então é natural que uma mulher desde muito nova ela tenha amigas em que ela compartilha ela vai compartilhar muitas intimidades dores, medos, inseguranças, sonhos é natural que ela tenha esse nível de profundidade em amizades inclusive desde muito nova porque isso socialmente é ok para uma mulher então ela vai tender a dividir mais também suas emoções com os pais, com a família vai ter amigas que ela vai fazer isso amigas, amigos o homem já não ele tem uma educação, uma construção social muito voltada para a ação então as amizades masculinas normalmente são estabelecidas por meio de fazer coisas juntos então jogar um jogo juntos, jogar bola tirar um com a cara do outro mas sem tantas conversas profundas sem tanta conexão se a gente pegar amostras de homens adultos e de mulheres adultas a gente vai tender a constatar que essas mulheres adultas elas têm uma amiga ou alguns bons amigos em que elas vão compartilhar pontos importantes da vida dela elas vão compartilhar, por exemplo, se elas estão saindo com fulaninho e estão gostando, e estão gostando muito como que está sendo esses encontros como estão sendo essas conversas já o homem, se pegar uma amostra aí masculina vai ser difícil encontrar um homem que ele tenha aí um amigo ou uma amiga em que ele divida com tanto detalhe com tanta profundidade o que está acontecendo na vida dele então essa é a realidade masculina é a realidade feminina as mulheres também tendem é uma tendência social a buscar mais autoconhecimento buscar terapia buscar desenvolvimento emocional já o homem existe uma tendência a ele não se aprofundar nas próprias questões está voltado continuamente para a ação para o trabalho para a execução e aqui não tem certo ou errado não tem bom nem mal mas as coisas são como são e aí o resultado disso que a gente observa nas interações é a falta de habilidade masculina de criar conexão com as mulheres por que Larissa, por que? por que você não foi ensinado? isso não é o seu natural e justamente por isso nos términos de relacionamento a maioria dos homens tende a demorar mais para se desapegar daquilo ainda fica vinculado emocionalmente àquele relacionamento por mais tempo justamente porque para ele é difícil estabelecer uma conexão uma proximidade uma intimidade assim tão grande geralmente ele só tinha com a namorada se ele passou dois anos com aquela namorada ele estabeleceu um nível de conexão que ele não tinha com mais ninguém e aí vai ser difícil esse desapego já a mulher ela na maioria das vezes mantinha sim uma conexão maior com esse namorado com esse parceiro mas ela vai ainda ter outras fontes de conexão ok mas dito isso e você tendo entendido o que é conexão emocional e como que isso é diferente para o homem e para a mulher fica claro aqui que em se tratando de paixão a conexão emocional tende a ser algo muito mais relevante para a mulher que já é muito mais trabalhada nessa profundidade emocional agora como afinal criar conexão emocional com uma mulher eu vou te ajudar nesse vídeo então já deixa o seu like agora aqui se você quer saber como criar esse elemento tão importante com uma mulher porque eu vou te dar ouro nesse vídeo esse vídeo é uma mentoria é uma aula que poderia ser paga porque tem tesouro aqui nesse vídeo então já deixa o seu like aqui embaixo para eu saber que esse conteúdo está gerando valor para você porque eu vou te mostrar aqui como que você vai aprofundar um relacionamento com uma mulher e fazer a sua presença ser extremamente marcante para ela a ponto dela sentir muito a sua falta agora antes de eu te falar os passos para você criar conexão emocional eu preciso esclarecer uma coisa que é até uma dúvida que surge quando eu falo nesse ponto de conexão que é ah Larissa mas se eu for tanto aprofundar com essa mulher a ponto de me tornar esse amigo ter essa intimidade isso não vai me colocar na friendzone e a resposta é não é criar conexão emocional que vai te colocar na friendzone com uma mulher o que vai te colocar na friendzone é você não ativar a tensão sexual é você não colocar em paralelo a essa conexão doses de ousadia de flerte é literalmente você falar com essa mulher como se você fosse um amigo ou um psicólogo querendo entender todas as emoções dela você querer entender as emoções dela aprofundar isso é bacana agora no momento em que você só faz isso e você não parte também para gerar nela o imaginário uma tensão sexual fazer ela sentir desejo sexual por você te ver como homem aí sim você se coloca na friendzone o que te coloca na friendzone não é estabelecer conexão e sim não criar esse desejo sexual e se você não deixar uma mulher tensionada não importa se você vai ou não vai criar conexão emocional o fato é que ela não vai te ver como homem para ela ter algo e é óbvio que essa tensão essa atração sexual pode vir de forma instantânea e espontânea se você for arrebatadoramente o tipo físico daquela mulher mas se você é um homem comum com o seu charme o normal é você galgar isso a ponto de gerar tanta tensão ou mais tensão sexual do que aquela lá espontânea e isso é estratégia não é mágica inclusive eu mostro exatamente como criar essa tensão sexual junto com a conexão dentro do programa ou mão da porra no ciclo 4 e os alunos hdps arrasam nesse ponto mas esse vídeo é sobre conexão emocional esse elemento essencial então feito aquele parêntese sobre atenção sexual sobre criar desejo vamos falar sobre como criar uma conexão forte magnética com uma mulher a ponto de fazer ela sentir sua falta e deixá-la apaixonada o primeiro passo para você criar uma conexão forte com uma mulher ouça ela a ponto de entender o sentimento por trás do que ela está te contando então um erro que mata a conexão é quando você vai para aquela conversa para aquele flerte com aquela mulher com os seus pensamentos em si então você escuta ela mas você não ouve de verdade o que você está milimetricamente vendo o que ela está falando para pensar na próxima coisa que você vai dizer você está muito preocupado consigo com o que você vai dizer impressionar pensando qual é a próxima coisa incrível que eu vou falar e isso mata as suas chances de criar conexão então saia dos seus pensamentos e se concentre em ouvir muitas vezes você pode ouvir aquela mulher e não falar nada você está lá num nível de escuta tão grande que você a escuta e as suas expressões vão mostrando que você está entendendo e que você está se conectando ela sente isso nas suas expressões então às vezes ela está falando de uma coisa muito alegre e você ri junto mas porque você estava genuinamente conectado aquela emoção dela ao que existia por trás do que ela estava falando então ouça a ponto de entender qual é o sentimento qual é a emoção que existe por trás daquilo que a mulher fala saia dos seus pensamentos a segunda dica você não precisa ser um pleno conhecedor de determinado assunto então digamos que a mulher seja advogada e ela está falando sobre leis você não precisa ser um pleno conhecedor daquele assunto mas sim um pleno interessado e se você não souber de determinada coisa que ela fala eu falo cara não faço a menor ideia do que seja isso me explica você está sendo um pleno interessado ah Larissa mas se ela estiver falando algo tão chato que realmente não me interessa bom se você não puder se interessar plenamente por algo busque algo que te interessaria então nessa conversa pode ser que ela comece a falar de algo cara isso realmente não me interessa nem um pouco então começa a fazer perguntas a ponto de você encontrar nela algo em comum que realmente te interessa e obviamente que interessa ela também que ela goste de falar e você só vai entender realmente se ela gosta de falar de algo observando a emoção as expressões que existe quando ela fala de alguma coisa então se você não puder se interessar busque algo que te interessaria e ao mesmo tempo é importante para aquela mulher terceira dica que na verdade é uma consequência dessas duas primeiras como você vai estar escutando mais você vai estar falando sobre coisas que a interessam e te interessam também você vai criar uma sensação inconsciente de atração e como que isso acontece no momento em que a mulher está falando mais e você ouvindo a tendência é que essa sensação de falar mais cria na pessoa inconscientemente um desejo de querer se qualificar se validar então no momento em que você está nessa posição de escutar mais e a mulher na posição de falar mais isso inconscientemente cria essa sensação dela de querer se validar se qualificar mais e aumenta a atração e a quarta dica e essa é uma dica de ouro essencial o ouro desse vídeo é faça perguntas profundas eu lembro até hoje que uma vez eu fui para um encontro com um homem a gente se cumprimentou começou a conversar normal e eu estava achando ok era uma pessoa com uma boa energia mas não tinha nada ainda que tinha capturado aí a minha emoção até que em um determinado momento a conversa foi evoluindo indo a gente começou a falar sobre família e ele fez uma pergunta que eu não esperava ele perguntou como seus pais se conheceram? e essa pergunta que eu nem tomei consciência na época criou em mim uma emoção fez com que eu voltasse ao passado as histórias que os meus pais me contavam dividisse aquilo com ele e de repente eu comecei a me sentir próxima eu comecei a sentir que ele me conhecia eu comecei a me sentir íntima então você percebe que esse é um tipo de pergunta profunda diferente do o que você gosta de comer quais filmes que você gosta quais são as novidades esse é um tipo de pergunta diferente mas obviamente precisa de contexto você não vai conhecer uma mulher no bar acabou de conhecer não existe nenhum contexto não entrou no assunto família por exemplo perguntar como seus pais se conheceram dentro do hdp inclusive tem uma lista com dezenas de perguntas profundas para criar conexão emocional e paixão com uma mulher um outro tipo de pergunta profunda que aí já não está relacionado com o passado está relacionado com o presente é qual é o seu maior sonho hoje qual é o seu maior sonho hoje tenta sentir a emoção que existe se uma pessoa te perguntar isso se uma mulher te perguntar isso ai qual é seu maior sonho hoje tenta sentir como você falando você se conecta a ela automaticamente é esse o poder das perguntas profundas e uma vez que uma mulher fala de coisas íntimas e profundas ela se sente confortável ao seu lado você passa a ser uma presença familiar para ela e ela se torna muito mais aberta inclusive para intimidade física uma vez que ela tira aí da mente o estereótipo daquele homem que só quer usar só vê como um objeto sexual ela tira isso da mente porque você está genuinamente interessado nela então retomando aqui as dicas para você criar conexão emocional primeiro ouça a ponto de entender qual é o sentimento e emoção que existe por trás do que a mulher está falando segundo se você não puder se interessar por algo que ela está falando busque algo que te interessaria e ao mesmo tempo é importante para ela terceiro estimule ela a falar mais porque essa sensação de falar mais faz inconscientemente ela querer se qualificar se validar mais para você e cria atração e quarto faça perguntas profundas entenda que não existe conexão fingida ou a conexão é real ou então nunca existiu então faça tudo isso aqui ser autêntico então é isso agora eu tenho certeza que essas dicas fizeram você se tornar um homem muito mais preparado para ter uma conversa com qualquer mulher e fazer a sua presença ser marcante e se você gostou desse vídeo se tirou valor para você então já deixa o seu like aqui agora e vai também no instagram arroba decifrando elas eu estou te esperando lá grande beijo e até o próximo vídeo